Olha, atenção aposentados e pensionistas que ainda não fizeram a prova de vida do INSS de janeiro a junho deste ano, tá? É que a falta dessa comprovação pode bloquear o benefício. Então, meu amigo, presta atenção. Você que é aposentado, você que é pensionista, recebe tudo certinho, no dia certinho, cai na sua conta lá a sua aposentadoria, a sua pensão, mas você ainda não fez a prova de vida, presta atenção a partir de agora no que a repórter Beatriz Lacerda vai trazer pra gente, pra você não ter uma surpresa ruim de uma hora pra outra, né, Bia? De repente, o dinheiro não cai na conta. E aí, como é que paga as contas sem o dinheiro na conta? Presta atenção. Tudo bem, Bia? Boa noite. Boa noite, Edson. Olha, esse recado vai pra 96 mil aposentados e pensionistas do INSS que ainda não fizeram a prova de vida aqui no estado de Alagoas. 96 mil parece um número muito grande, né, desse total. Mas, na verdade, corresponde a uma minoria. A maioria já fez a prova de vida. Tá ok. Esses 96 mil segurados correspondem a 18% dessa população que já deveria ter procurado uma agência bancária pra fazer a sua prova de vida. Quem vai explicar pra gente a importância de fazer a prova e como, quais são os prazos? Atenção aí pros prazos. É Marcelo Lima, que é o educador previdenciário do INSS. Ele tá aqui com a gente, vai participar dessa conversa. Muito boa noite. Primeiro, eu queria que você explicasse quem tem que fazer e o motivo. Por que que a prova de vida é obrigatória? Muito boa noite a você. Boa noite a todos de casa. A prova de vida é obrigatória porque representa uma segurança, não só pro sistema, mas também pra todos os segurados. Ela é obrigatória uma vez por ano. Em razão da pandemia, o ano passado ela foi suspensa, retomando a obrigação a partir de junho desse ano. Aí é muito importante falar dos prazos porque, nesse retorno, a cada dois meses do ano passado, voltou a fazer o calendário um mês esse ano. Na prática, se a senhora aqui ia fazer prova de vida o ano passado, nos meses de setembro e outubro, fazem até o próximo dia 30 de setembro. Então, dois meses do ano passado corresponde ao mês desse ano. Não dá tempo ainda, sem correria. É na agência bancária onde você recebe, ou em qualquer uma da mesma rede. Pode ser feito também essa prova de vida por biometria facial, pra quem já tem carteira de habilitação ou fez a inscrição junto ao TRE, faz pelo aplicativo Meu INSS ou MeuGov.br. Nesse caso, é muito importante explicar que esses prazos continuam. Quem não fez prova de vida, por exemplo, no ano passado, nos meses de novembro e dezembro, fazem em outubro. Esse calendário está disponível no site nss.gov.br. Então, esse recado vai pra quem? Ao longo de 2020 todo, por conta da pandemia, não fez a prova de vida, deixou pra esse ano. Mas aí foi deixando, deixando. São pessoas que não fizeram desde março do ano passado, que é quando começou a pandemia, até quando? Pois bem, nesse caso, como foi de março pra cá, do ano passado especificamente, já esse calendário é uma sequência. Ele nunca deixou de existir. Quem era de março e abril, fez em junho. Quem era de abril e maio, fez em julho. E assim, nessa sequência, estamos agora, nesses dois meses do ano passado. Então, quem não fez desde o começo, provavelmente, ou o benefício já foi suspenso, ou por outro, ele pode ter feito depois. Porque é importante dizer que quem não fez no prazo, e o benefício ainda não foi cessado, porque o prazo são quase 60 dias, pode, no próprio banco, fazer essa prova de vida, e o benefício é reativado automaticamente. Isso é coisa mais recente, tá? Antes tinha que se fazer um outro requerimento. Agora, uma vez o benefício cancelado, aí sim, só com requerimento junto ao INSS. É uma situação que, nesse caso, é a única que se faz junto ao INSS. Só em cancelamento. Mas aí já são mais de seis meses que a pessoa não fez prova de vida. Nesse caso específico, a maioria dos casos, realmente já faleceu. Então, a gente está agora no mês de setembro, até o dia 30 desse mês. Quem tem que comparecer são aquelas pessoas que, no ano passado, mais precisamente nos meses de setembro e outubro, não fizeram. Deveriam ter feito nesse mesmo mês, ano passado, setembro, e também em outubro. Quem não foi lá nessa época, no ano passado, tem até o dia 30 desse mês para procurar uma agência bancária. Exatamente. Nessa condição dos prazos, é importante dizer que a sequência do calendário também não mudou. tem segurados, nesse universo que você bem falou, 18% são os segurados que faltam fazer, né? Do universo de 540 mil no estado de Alagoas, mais de 450 mil já fizeram a prova de vida, né? Esses 96, equivale a 18%, precisam fazer, seguindo esse calendário. Não todo mundo de uma vez. É importante dizer que, pelo telefone 135 e no aplicativo, o senhor que está acompanhando agora, a senhora aposentada, pensionista, já sabe exatamente se fez ou quando precisa fazer. Se recebe o dinheiro no caixa eletrônico, lá também tem o prazo da próxima prova de vida. Lembrando que é uma vez por ano. Suponha que a pessoa já fez prova de vida. Olha, Marcelo, eu fiz prova de vida o ano passado, no mês de setembro. Eu preciso ir agora? Não, só em setembro de 22. É uma vez por ano. Essa condição é para quem não conseguiu fazer, apesar do sistema, em razão da pandemia, suspender o prazo de fazer, esse prazo era apenas para punição, ou seja, para que se você não fizer o benefício, podia ser suspenso. Lembrando que ninguém vai ter logo de cara o benefício cancelado. Existem algumas etapas. Então, se a pessoa foi lá e recebeu o dinheiro, eita, não tinha o dinheiro na conta, aí procura o banco para saber o que aconteceu. Não significa que a pessoa já teve o cancelamento, né? Perfeito. Muito bom explicar isso. De fato, suponha que dia 30, dia 1º de outubro, durante a semana, na segunda-feira, ele foi receber o dinheiro e não estava na conta. Inicialmente, ele verifica. Foi falta de prova de vida. No próprio banco, ele já faz, esse benefício é desbloqueado. E há alguns dias, ele vai receber. Então, não é automaticamente que o benefício, depois do prazo do dia 30, por exemplo, ele já é automaticamente cancelado. Existe um processo inicial de verificação e batimento, há uma suspensão, e se não houver procura nos 60 dias, aí sim, o benefício pode ser cancelado. E precisa marcar o dia, a hora no banco, para ser atendido, para fazer essa prova de vida? Tem gente que vai na agência, e aí mandam procurar outra agência. Como é que é esse atendimento? Para deixar bem claro para as pessoas, que elas podem ser atendidas, não só na agência que elas têm conta, mas em qualquer uma da rede bancária. Informação importantíssima, né? Não é só na agência onde a pessoa recebe. Qualquer uma da rede está disponível para fazer a prova de vida. E é importante que o cidadão só saia da agência depois que falar com o gerente, porque o gerente tem essa informação, né? Se houver alguma negativa, ou alguma situação como essa. O que pode acontecer é que a pessoa já fez a prova de vida, e está querendo fazer um mês depois. Então, se isso acontecer ou se perdeu a data, ele não vai conseguir fazer, né? Tirando essa exceção, ele tem que buscar informação com o gerente, porque, por obrigação contratual com o INSS, a agência bancária é obrigada a fazer a prova de vida, seguindo todo o calendário. Então, por exemplo, se a pessoa recebe pela Caixa Econômica Federal, ela vai com qualquer agência da Caixa e pede para fazer sua prova de vida, se está atrasada, se esse ano ainda não fez. Exatamente. E que documentos leva? Basicamente, um documento de identificação com foto, né? Para provar, e o número do benefício, é bom estar em mãos também, para provar que realmente ele recebe naquela rede bancária. Então, é importante dizer, nesse caso, o procurador também pode fazer. Se a pessoa tiver mais que 80 anos de idade e tiver dificuldade de locomoção, mesmo que não tenha 80 anos, pode fazer um agendamento pelo telefone 135 ou pelo aplicativo, e o INSS vai até a residência fazer a prova de vida. O importante é não deixar de fazer. E qualquer dúvida, telefone 135, de 7 da manhã às 22 horas, de segunda a sábado, ligação gratuita, se você ligar do seu fixo também, e do público ou até do seu celular. Marcelo Lima, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Acho que ficou claro, né, Edson? Para a maioria das pessoas, que tem que ficar atento aos prazos, em caso de dúvida, se não decorou tudo o que ele falou, não se preocupem. Liguem para esse número 135 e tirem as dúvidas e procurem uma agência para fazer a prova de vida, se ainda não fizeram, desde o ano passado até agora, hein, pessoal? Isso, Bia. Importante ressaltar. Só queria que você fizesse duas perguntas para o Marcelo, só para a gente encerrar. Primeiro ponto, né? Ele falou aí das pessoas, por exemplo, acamadas. Como é que funciona isso? A pessoa tem que fazer, geralmente, uma procuração. Como é que é esse passo a passo? Ou tem que informar pelo telefone, por exemplo, que, olha, o beneficiário está acamado, ele não pode ir. Inclusive, a gente chegou a mostrar aqui no Cidade, alguns dias, alguns meses, o fato de uma pessoa que foi de maca para a agência. Não precisa disso, né, Marcelo? Esse caso específico, né, pode ser feito por procuração, sim, ou por uma condição de curatela, se a pessoa não tiver condições de responder por si. Isso pode ser ligado pelo telefone 135, isso é feito por visita do servidor. Não há problema nenhum. Uma coisa importante a dizer, quando você marca essa prova de vida em situações excepcionais, quando você faz pelo aplicativo ou pelo telefone, o prazo para o atendimento não é um prazo instantâneo. Pode demorar 15 dias, um mês, dois meses, mas enquanto não acontecer a visita, o benefício não é suspenso. Não há nenhuma forma de restrição ao recebimento. Enquanto o INSS não for visitar esse segurado, o benefício não sofre nenhum tipo de situação de pausa ou nada disso. Então, marcou, agendou, acompanha isso, ou pelo telefone ou pelo aplicativo, e no momento, no dia correto, o servidor vai até lá para atender e verificar e fazer a prova de vida. Então, o serviço que a pessoa pode solicitar por telefone, a visita em casa. Isso, em situações excepcionais como essa, a pessoa está com dificuldade de deambulação, está na cama, enfim, internado, infelizmente, nesse caso específico, está no prazo também. Importante lembrar, né, se estiver faltando seis, sete meses para o prazo, fim da, não precisa se preocupar com isso agora. Mas se estiver no prazo realmente de fazer, liga um 35, agenda, essa condição de prova de vida em situação excepcional e garante a continuidade do recebimento do benefício. Edson, você tinha outra dúvida? É, Bia, só para terminar, só que você confirmasse com ele, quem, por exemplo, começou a receber benefício esse ano, não precisa se preocupar agora, só em 2022, né, só para a gente finalizar. Quem começou a receber o benefício esse ano, não precisa se preocupar agora. Quem já estava recebendo esse ano, não precisa se preocupar agora? Perfeito. Nesse caso, é um ano. Então, se esse ano você recebeu em janeiro de 21, faz de janeiro de 22, e assim vai. O benefício foi conseguido agora, no mês de setembro. Só em setembro de 22 é que você vai poder fazer a prova de vida. É uma vez por ano, ou no aniversário da pessoa, recentemente saiu uma publicação nesse índice, para ficar mais fácil, para que esse segurado decore, não esqueça esse prazo. Mas tem uma dica importante. Você que tem acesso ao aplicativo Meu INSS, pode saber se a prova de vida já foi feita, não foi feita ainda, quando precisa fazer. Então, entra lá, ou liga para 135, você vai ter essa informação. Porque a dúvida era constante. Fiz, não fiz, preciso. Nesse caso, tem essa ferramenta à disposição da população também. Se a pessoa começou a receber a aposentadoria, este ano, aí não tem que se preocupar agora. Tem que esperar pelo menos um ano aí, de calendário, de recebimento, para se preocupar em fazer a prova. Perfeito. De forma obrigatória, é bom dizer. Uma vez por ano, de forma obrigatória, não tem problema. Marcou no dia, daqui a um ano, pode buscar na agência bancária, se for o caso, e fazer a prova de vida. Muito obrigada, Marcelo, por suas informações. Edson.